da vítima, já recuperamos alguns bens da vítima, devo me preocupar ao longo da semana com a localização dessas armas, que como já foi dito, podem ou não estar na posse da Júlia, já conseguimos prender uma, se identificar e prender uma suspeita de participação do crime, que é a Suiane. A Suiane está presa temporariamente, vai ser submetida a um processo justo e que sejam asseguradas todas as garantias processuais. Agora, no mais, eu peço aos senhores um pouco de compreensão, porque como eu disse, há muito a ser feito ainda, há muito trabalho a ser realizado e nós pretendemos realizá-lo com excelência. Então, por favor, peço a compreensão de todos. Doutor, a gente tem a brigadeiro, e tem também ela falando sobre queijos que eles comeram no dia. O que leva a crer que foi realmente um brigadeiro e não uma tábua de queijos, que teriam se liberado com o que a Suiane disse? Nós temos o depoimento da Suiane, que detalhou o que a Júlia teria confidenciado a ela. Inclusive, temos elementos de que a Suiane, ela tinha conhecimento antes, durante e depois do plano criminoso da Júlia, porque como a própria Suiane disse, a Suiane teria dito a Júlia que não estava mais aguentando a relação e que iria matar, que pretendia matar o empresário. Isso foi a própria Suiane, então, que nos confidenciou. E a Suiane, ela é, na verdade, nós temos provas de que ela foi o destinatário de todos os bens que foram subtraídos, pelo menos todos que foram identificados até esse momento. A Suiane seria a autoridade intelectual? A Suiane, nesse cenário, o que sabemos é que a Suiane era uma espécie de mentora espiritual da Júlia e que certamente exercia forte influência sobre ela. E temos, volto a falar, elementos que levam a crer que a Suiane sabia do plano criminoso da Júlia e que a Suiane foi a destinatária de todos esses bens. Meus amigos, como eu disse, há muito a ser feito... Inclusive, quando ela recebeu o carro, ela sabia, então, de tudo o que tinha acontecido. É o que consta nos autos, tá? Tem alguma pista, se ela está no Brasil, se ela está no Estado, se ela está no Rio? Sem pistas. As equipes estão nas ruas, a gente ficou empenhado esse final de semana inteiro. Nós estamos recebendo um apoio muito grande do nosso departamento, da doutora Raíssa, apoio pra gente poder cumprir todas essas buscas e verificar essas informações, mas até o momento não possam pronunciar esse respeito. O que diz a perícia? Tem alguma previsão de conclusão? Vamos verificar, Júlia. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Realmente, eu estou no meio de um oitinho. Eu estou no meio de um oitinho. Olha, no momento estão sendo ouvidos dois funcionários da farmácia, queremos entender então como foi realizada a compra desse remédio por Júlia, todas essas circunstâncias. À tarde, nós vamos ouvir mais duas testemunhas que acreditamos que podem acrescentar muito a investigação, sim. Mas eu não vou expor quem são essas testemunhas por respeito à intimidade delas, tá bom? A Suíane foi de morf, né? Segundo a Suíane, sim, foi encontrada uma caixa desse medicamento na casa e nós temos elementos indicativos de que a Júlia teria comprado esse medicamento. É controlado, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada.